Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Russa Cake. Hoje nós vamos confeitar um bolo, que é esse bolo aqui, ó, de chocolate de 1 kg. Foi feito numa forma de 18 cm de diâmetro. Ele deve ter uns 5 cm de altura. Ainda não achei forma alta aqui em Portugal, eu comprei essa. E o recheio é brigadeiro com leite ninho na massa de chocolate, que já tem no canal. Eu vou deixar o link para vocês copiar a receita da massa e do recheio, tá? Brigadeiro de leite ninho e a massa de chocolate profissional. Eu vou usar esse prato, ele é um prato de papelão grosso. E ele veio com o fogo, com esse forrinho aqui, ó. Ele é um forrinho de plástico, ó. Ele é resistente. Ele vem com esse forrinho de plástico, acho que é para não molhar, né, o prato. Bem bonito, ó. Vai ficar chique. É uma encomenda de 1 kg que eu recebi por Natal. Vai ser um bolo simplesinho, mas, porém, eu tenho certeza que está delicioso. Não é enjoativo. É um bolo bem gostoso. E vou usar também esse flocos de chocolate. Comprei aqui em Portugal, em Temachê. Aí vou usar esse floco de chocolate. Vou usar a manga de confeitar. Eu já abri ela e coloquei aqui nesse copo de medida para mim colocar o recheio. Eu vou cobrir com o mesmo recheio, porém, o recheio eu esquentei no micro-ondas para ele ficar mais mau e depois ele endurece, depois que eu cobrir. Ó. Aí eu vou colocar na manga de confeitar. Olha que recheio mais lindo, ó. Bem brilhoso. Que brigadeiro. Então, eu vou começar a confeitar. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Aí eu vou colocar um pouquinho de recheio no prato, né? Para não... Vou colocar um pouquinho de recheio aqui no prato. Para poder não sair, não escorregar no transporte, né? Esse aqui é o recheio de leite ninho que eu estou colocando aqui. Vou colocar aqui o pratinho. Agora eu vou pegar o bolo. Eu deixo no plástico, assim, ó. Vou deixar o link, também, do vídeo que eu gravei, como que eu recheio meus bolos, tá? Lá eu mostro como que eu faço isso. Bom? E para o bolo ficar retinho, também. Você tem que montar ele na forma, tá? Na forma que você assar o bolo. Tenta centralizar o bolo no prato. Para não sair torto, tá? Vamos tirar a forma, ó. Olha que lindo que fica quando você monta ele na forma, ó. Bem redondinho. Tá molhadinho. Ó. Delicioso. Meus recheios não são enjoativos, tá? Então, vamos lá. Então, o recheio, o bolha de chocolate, o recheio brigadeiro e leite ninho. Coloquei já o recheio na manga de confeitar, né? E agora eu vou passar no bolo. Assim é a maneira mais prática de você confeitar o bolo com o recheio, tá? Vai girando a balarinha, a mão direita fica parada. Só gira a balarinha. E agora eu vou passar no bolo com o recheio. E agora eu vou passar no bolo. P Oy, ó. Tá bom. Não esqueça de amolecer o recheio no microondas, tá? E vai ajudar você a espalhar, espalhar bem no bolo. E esse recheio eu derreti um pouquinho de chocolate em barro, pra ele ficar mais firme na panela, pra ele esfriar, quando o recheio esfriar. Então vamos lá, agora eu vou passar o espalho. Vamos espalhar, né? Espalhar aqui em cima também. Ele já tá indo neste. Aqui em Portugal está um pouco frio ainda e não vai ser rápido. Agora eu vou usar este espalho aqui, pra ajudar o bolo ficar reto, tá? Este espalho eu comprei no AliExpress, tá? Já tá pegando forma. A mão direita fica parada, você vai rodar apenas a baladinha, com a mão esquerda. Pronto. Agora eu vou pegar a mão da espalha aqui, aí eu vou quinar o bolo com esta espalha, tá? Vou sentar aqui. O importante é que o bolo fique na altura dos seus olhos, tá? Vou tirar o excesso aqui com a espalha. Ó, aí você vai deixando ele retinho. Agora eu vou só fazer a parte de cima. Aí você vai tirando o excesso do recheque de cima do bolo. Você deixa a espalha curvada. Então, eu vou pegar a espalha. Então, eu vou pegar a espalha, tá? Eu vou pegar a espalha. Então, eu vou pegar a espalha. Não tem como o bolo não ficar reto se você não montar ele na forma. Se não montar ele na forma, o bolo fica reto, tá? Pronto. Agora, eu vou usar uma outra... Vou usar um pincel. Vou pegar aqui o pincel. Vou usar esse pincel aqui, só pra tirar a marcação. A marcação aqui em cima, que vai pro grande lado no colo e tudo. Aí, eu ponho ele em pé e vou rodando a baladinha. Vou usar essa outra espátula aqui, tá? Então, vou colocar no meu bolo primeiro. Eu vou colocar e vou girar, tá? Vamos ver como que vai ficar. Tá ótimo. Já deu um visual. Agora, eu vou jogar o grão do lado. Vou mostrar pra vocês. Botei. Aí, eu vou usar esse prato, ó. Pra jogar o grão do lado, pra ele cair só no bolo, tá? Ah, antes de jogar o grão do lado, eu vou dar uma limpada aqui no pratinho. Pra ele ficar mais bonito. Então, eu vou dar uma limpada no pratinho. Conhece com essa... Essa colega aqui, que eu comprei também no Aliexpress. Aí, eu vou vir aqui, tirando o excesso do brigadeiro. Aí, você tira. Passa no pratinho pra tirar. Pra deixar bem limpinho pro cliente. Capricho o máximo que você puder. Esse polvo, gente. Vai ficar maravilhoso. Aí, o valor, você calcula quanto você gastou. Multiplica por dois ou por três. Mas, não fica perdendo, tá? Não saia perdendo. Agora, tirando o excesso. Aí, agora, você vem com o paninho limpinho. E passa aqui, ó. Vai rodando a balarina. Vai mudando o pano de... De outra... De outra... Um lado mais limpo. Aqui, não sujou muito, não. Agora, eu vou passar com o dedo aqui. Aqui. Finalizando. Pronto. Só passar aqui. Tá ótimo. Agora, vamos jogar o brandulado. Pronto. Então, você pega o prato. Coloca o prato. Deixa eu ver como... Vou mostrar pra vocês. Bom, vocês vão colocar o prato. Perto do bolo. Vai jogar o brandulado no prato. Pra poder ir no bolo, tá? Ó. Vai sustentando o prato. Pra poder pegar isso. Vai jogando devagar. Vou jogar em cima agora. Esse é um pedacinho de chocolate, tá? Que você já compra. Pronto. Muito bom. Muito bom. Pronto. Pronto. Vai. 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 soltei agora eu vou tirar o excesso do chocolate que caiu aqui ó com o pincel pincel de silicone coloco o prato embaixo da baladinha e vou tirando então esse foi o bolo de hoje com o recheio de brigadeiro com grandulado de chocolate coloco o pincel como ficou então esse é o nosso vídeo de hoje espero que tenham gostado se gostou deixa o seu joinha inscreva no canal quem não é inscrito vai ficar por dentro de todas as novidades do canal e ativa o sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo tá é um bolo simples para o natal porém delicioso tá cliente pediu assim simplesinho mas sempre quando tiver bolo diferente vou trazer também tá agradeço atenção de todos que todos tenham uma ótima semana e Deus abençoar todos e até o próximo vídeo e aí e aí e aí